Seu neto nasceu. Não te avisaram? Mas como? Se minha filha está só no oitavo mês. O parto foi prematuro. Mas adivinha só. Tadinho, está em estado grave. Os médicos dizem que tem poucas chances de sobreviver. Não. Não. Tadinho, né? E a avó tão longe dele. Não acredito. A senhora está dizendo isso só para me preocupar. Para me deixar bem mal. Se meu neto tivesse nascido, a Angela teria me avisado. Mas como ela vai avisar? Se ela também está morrendo em uma das camas do hospital? Inclusive, acho que ela não passa de hoje à noite. Preciso falar com ela. Ou com o Geraldo. Não é possível. Geraldo, não se esqueça que ele é seu patrão. Eu te proíbo de envolver meu pai nisso, sua empregada idiota. Você não acredita? O problema é seu. Teria sido mais fácil para você e para sem vergonha da sua filha se tivessem ido embora. Mas como não foram, lidem com as consequências. Tomara que você apodreça na cadeia. Nada. Clarinha O que foi? Olha, à noite você não me disse quem era aquele menino que estava conversando com você Sim, eu disse, ele se chama Sebastian Eu acabei de conhecê-lo Por que a pergunta de novo? Não, não, eu só queria saber quem era Porque, sei lá, pareceu que vocês eram grandes amigos Que se conheciam há muito tempo Tá perguntando se eu gosto dele? Não, esquece, tá? Licença Tá bom Dário Que bom que eu te encontrei Eu queria te agradecer de novo pelo que está fazendo pelo meu bebê Não tem de que Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sei Por isso eu te agradeço Mas, no entanto Isso não muda o fato de eu não aprovar sua relação com a Clarinha Dário, Dário Eu ainda estou assimilando a Clarinha saber que eu sou o pai dela Eu não quero que ela sofra mais Porque eu estou convencido de que você não é pra minha filha Eu gosto muito da Clarinha E eu estou fazendo de tudo pra ela ser feliz, Álvaro É? Mas isso não é o suficiente Meu Deus, você tem praticamente o dobro da idade dela E o que isso tem a ver? Tem casamentos que duram muito com diferença de idade e são muito felizes É? O que você quer? Que ela seja sua enfermeira daqui a 25 anos? Ou que ela te entregue a juventude dela assim porque você apareceu cedo na vida dela? Dário, a Clarinha tem o direito de viver o que ela quiser E você não pode roubar isso Pensa nisso Tá? Ai, rápido, Adela Eu vou brigar por eu ter emprestado o celular Eu já vou, é que não estou atendendo Corre, corre Alô? Filha, sou eu Estou ligando rápido, pois me emprestaram um celular Ai Você está bem? Sim, mamãe, eu estou bem Ai, bendito seja Deus Quando me disseram que você e o bebê estavam em estado grave Quem te contou? Como você soube? Adivinha? A Samanta fez o grande favor de me contar Ela veio me ver Essa mulher não cansa de ser tão mentirosa? Ela não tinha que te contar nada e muito menos ir te visitar Com que direito ela foi de procurar a mãe? É sério, ela Ela é, filha Mas você e seu bebê Realmente estão bem? Eu já estou melhor, sem muitos problemas, mas A situação do bebê é um pouco delicada Ai, não Sim, mãe, mas O Leonardo e o Dário estão cuidando muito bem dele O quão grave ele está? Delicado, é só isso Ah, tem certeza? Não está mentindo? Não, mãe, imagina Eu confio que Deus não vai deixá-lo sozinho Filha E o seu Geraldo tem te acompanhado? O seu Geraldo foi como um pai pra mim Ele é um bom homem Enfim, me conta Como foi o casamento da Luz e do Pablo? Eles estavam alegres, pareciam felizes Mamãe O Pablo está no hospital em estado grave O quê? Mas por quê? Pronto, já chega a dela Espera, Angela, peraí Me dá, me dá, me dá, me dá logo Pronto Tá bom, Dava, deixa tudo aqui O doutor e eu temos muito o que conversar Vai Com licença Quais são as novidades? Como a senhora pediu, eu andei estudando o dossiê do caso da senhora Adela Achou alguma coisa interessante? Encontrei uma informação de uma testemunha indireta O que é isso? É um homem cuja declaração poderia favorecer o caso da Adela Por quê? Por que essa pessoa escutou o Sr. Fulgêncio Arana admitir que foi ele quem cometeu o assassinato E não a senhora Adela Se isso for verdade, a Adela poderia se livrar na apelação Exatamente Tem outra coisa a favor dela? Algumas provas circunstanciais do perito, mas nada tão grave quanto a testemunha Não podemos deixar que essa testemunha fale E o que propõe? Temos que silenciá-lo Com dinheiro ou do jeito que for necessário Desculpe, senhora, mas eu não quero me envolver nesse tipo de coisa O senhor não precisa se envolver Apenas me passe os dados dessa testemunha e eu cuido do resto Está bem Quanto aos meus honorários... Eu estou resolvendo Por favor, me dê um pouco mais de tempo A minha situação financeira neste momento não é tão boa Entendo Por favor, resolva isso Sim, não se preocupe Eu entro em contato O que foi, Dalva? O Sr. Júlio está procurando a senhora Deixa ele entrar Acompanhe um advogado até a porta Sim, me siga As coisas com o Dário estão muito complicadas O Álvaro nunca vai aceitar nossa relação Tem que deixar o tempo dizer as coisas O Álvaro tem que entender que você é uma mulher adulta E respeitar as suas decisões O que foi? É que eu tenho uma coisa pra te contar Eu sei que o Álvaro não vai falar É típico dele guardar segredos O que aconteceu? Antes de falar Quero que saiba que você sempre pode contar com meu apoio Sempre Sempre Eu sei Mas... O que eu preciso contar é que seu bebê Não é meu sobrinho É meu irmão Como é? O que você ouviu? Seu bebê é meu irmãozinho Porque o Álvaro É o meu pai Mas como... Como isso é possível? Quem te disse isso, Clarinha? Porque há uns meses eu conheci uma mulher Cândida Ela morreu E era minha verdadeira mãe Mas não Eu não estou entendendo nada, Clarinha Ela era muito mais velha que o Álvaro 20 anos mais velha que ele, pra ser exata E praticamente abusou dele Quando ele era bem novo E desse abuso Eu nasci Muito obrigado por ter vindo É... Eu queria te pedir um favor Sim, claro, doutor O que precisar Eu estou ouvindo Obrigado Antes de desaparecer A inspetora Redondo Estava resolvendo alguns dossiês Isso mesmo Ele estava trabalhando em vários casos Você poderia consegui-los? Eu queria seguir as pistas que ele tinha Tenho certeza que seguindo os passos dele Posso achar o assassino do meu pai Então Eu não sei se isso é possível, doutor Por favor Por favor Eu preciso saber quem matou meu pai E juro que vou fazer tudo o que eu puder Pra encontrar esse assassino Olha, doutor O que o senhor está me pedindo não é normal Eu sei Eu sei Por isso eu estou perguntando e pedindo Porque eu sei que o senhor pode me ajudar Olha, eu vou tentar conseguir uma cópia dos dossiês Obrigado Não vai ser fácil Mas eu prometo que eu vou conseguir Tá, muito obrigado Olha, eu sei que o inspetor Arredondo Estava investigando a ligação da minha mãe Com o Aníbal Trevino O cara que quis explorar a Ângela Sim, isso mesmo Sabe se ele descobriu alguma coisa? Não Nada que não tenha no dossiê O que eu posso te dizer É que ele suspeitava Que sua mãe estava envolvida De alguma maneira No caso da morte do seu pai Só isso Não acredito Meus pais Pra evitar o escândalo Fizeram todos acreditar Que eu era filha deles Ai, Ângela Sinto tanta vergonha De te contar isso Não, não, não Clarinha Por favor, não Olha, você pode me contar O que você quiser O caso é que Meus avós fingiram ser meus pais Eles mandaram a Cândida Pra cadeia E ameaçaram Deixar ela lá Se ela não Entregasse a filha dela Na verdade Eu nasci na cadeia E agora tô aqui Com uma vida Que é um redemoinho E não sei mais O que fazer, Ângela Ai, não Não, não Não, não Não chora É que eu sinto Muita vergonha Mas Ângela Não tive culpa De nada Não, claro que não Você e o Álvaro Foram vítimas dessa mulher E ela, por sua vez Dos seus pais Eles não estão mais aqui E nem ela Só tem você e o Álvaro Pra se apoiarem um no outro Sabe que pode contar comigo Sempre vai ser bem-vinda No meu coração Você é a irmã mais velha Do meu bebê Obrigada, Ângela Clarinha, eu sempre Vou ser a mãe Do seu irmãozinho Mesmo não estando Com Álvaro Você sempre Pode contar comigo Porque contigo Eu vou de onde vai Contigo Não me faz falta nada Eu quero ver Suf a tua boca E ao que digo Que estou louca Eu me quedo junto a ti Contigo Contigo Eu me iria Al fim do mundo Contigo Eu comparto Mi futuro Se é contigo Só contigo Se não é contigo Se não é contigo Eu vou te dar Eu te amo Se não é contigo Eu te amo